A gente continua o Tarobá Esporte com notícias aqui da nossa região, porque agora pela manhã teve uma reunião para mostrar uma situação diferente. Você que está na sua casa ou no seu trabalho, você já ouviu falar do Jovem Aprendiz? Para quem não sabe, o Jovem Aprendiz ou Menor Aprendiz é um programa de inclusão social para que jovens de 14 a 24 anos possam ser inseridos no mercado de trabalho. De maneira geral, esses jovens trabalham nas empresas que pagam os salários deles, obviamente. Só que as legislações vigentes no nosso país não permitem que o Jovem Aprendiz execute uma tarefa de alta periculosidade ou que represente risco à saúde dele. Além disso, também existe uma outra lei que estipula uma cota mínima de jovens aprendizes em médias e grandes empresas. Mas se essa empresa tem um ramo de atuação perigoso para o Jovem Aprendiz, como é que faz? O empresário, mesmo assim, tem que cumprir a lei. E se ele não quiser empregar o Jovem Aprendiz para atuar em setores administrativos dessa empresa, agora, por meio de uma parceria entre uma universidade aqui de Londrina e o Ministério do Trabalho e Emprego, o empresário pode cumprir a lei e empregar o percentual mínimo de uma outra maneira. O Jovem Aprendiz pode virar um atleta da empresa. O programa Unisporte e Formação Profissional. A Unifil é a primeira instituição do país a oferecer este tipo de capacitação. Funciona assim. A empresa contrata o jovem e o encaminha para a universidade, que pode receber até 250 estudantes por ano. Aí, eles escolhem uma das 12 modalidades de esporte oferecidas e vão receber também acompanhamento nas áreas de nutrição, fisioterapia e psicologia. Normalmente, são quatro dias na empresa e um dia na universidade. Agora, serão cinco dias dentro da universidade. Então, vamos poder trabalhar esse aluno com maior intensidade, com maior articulação e dotá-los de qualificação necessária para o mercado de trabalho. E da empresa pagar essa conta, porque isso tudo é pago e ela vai nos contratar para fazermos a formação integral desses jovens aprendizes. Todas as empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar uma cota de aprendizes. Esse número varia de 5% a 15% do total de funcionários da empresa, o que no Brasil representaria cerca de 1 milhão e 200 mil jovens aprendizes. Mas, na prática, a realidade é outra. Apenas 440 mil estão contratados e a região de Londrina segue a mesma proporção. Já temos cadastrados em torno de 3 mil e 500 aprendizes. Na regional de Londrina, nós temos potencial em torno de 10 mil. Então, para encaixar, por exemplo, esse programa do Arco do Desporto, nós teríamos as grandes empresas metalúrgicas, insalubres, por exemplo, frigoríficos, que eles não têm como contratar, estão levando multas por não ter que contratar, porque é um lugar insalubre e perigoso para o aprendiz. Com esse programa, vai atender todas essas empresas e vamos ainda formar grandes atletas. Para as empresas, o programa é também uma oportunidade de marketing, porque os aprendizes vão divulgar as marcas nas competições. E não é só isso. Ela vem dentro de um objetivo estratégico do Ministério do Trabalho e Previdência Social, de estimular a divulgação da lei da aprendizagem, através de iniciativas que os jovens se identificam. O esporte é algo que chama a atenção dos jovens e o entendimento da inspeção do trabalho é de que a gente possa estar dando mais condições para as empresas que têm esse cumprimento de cotas a serem cumpridas e que possam estar incentivando também áreas estratégicas de um marketing positivo para as empresas. O projeto vai ajudar as empresas a cumprirem esta meta, até as que apresentam risco de insalubridade e periculosidade. Isso não é um custo, muito pelo contrário. É um incentivo, é uma forma de melhorar a qualificação dos seus funcionários e, além disso, seu compromisso social de diminuição da marginalização dos jovens e até mesmo de redução de homicídios da juventude brasileira. A ideia é boa, é magnífica, mas esse projeto, essa parceria, só vai funcionar de fato se houver uma fiscalização intensa por parte do Ministério do Trabalho e Emprego. Até porque existe o lado da responsabilidade social, mas existe também o lado do empresário. Será que o empresariado da região conhece essa lei? Será que o empresariado está disposto a pagar alguém que não vai trabalhar para a empresa dele de fato? Será que essa lei foi criada para o empresário cumprir com o consentimento da classe patronal também? Será que houve discussão na formação dessa lei? São pontos de uma discussão necessária, mas que a gente foge um pouco dessa notícia. O fato é que dentro da situação criada, dentro da legislação vigente, a universidade é pioneira e fica à disposição de quem quer cumprir a lei de cotas para empregar esse percentual mínimo de jovens aprendizes.